Oi pessoal, eu sou a Rafaela aqui da Máxima Tacadista e no nosso vídeo de hoje vim trazer pra vocês novidades exclusivas. Real vai colocar exclusivo bem grandão aqui pra vocês, porque toda semana tem vídeo nesse canal maravilhoso. E aproveita e já dá o seu like, compartilha com os amigos, com a família e por favor, né produção, rata essa vinheta aí, vai! E pra começar o nosso vídeo com chave de ouro, já quero dar um super spoiler pra vocês. Gente, olha o tanto que essa bancada tá linda, dá uma rodada, Rian, pra eles verem o tanto de qualidade, tricô modal, aquele que vocês gostam, o precinho super interessante pra vocês, sacoleira e lojista. O Rian acabou dando um spoiler do próximo vídeo pra vocês, gente, mas tem muita coisa boa. Então vamos começar com a primeira peça de hoje, que é esse cropped, olha que lindo, gente, que luxo esse cropped, muito lindo, vocês estavam pedindo pra gente trazer pra vocês, até porque a moda agora é sobreposição. Gente, olha que lindeza, os detalhes dessa peça, toda parecida com os raiozinhos, gente, alcinha mais fininha, mas é uma alça resistente, tá, por ser tricô modal, vou esticar pra vocês, pra você ver que ela estica bastante, veste super bem, se adequa no corpo e olha a qualidade desse tricô, gente, muito lindo, é bastante macio no toque, não incomoda e não pinica. E as cores, gente, uma cor mais linda que a outra, vocês podem ir comentando também nos comentários qual peça você gostou mais, olha só o amarelo, amarelo queimado, rosezinho, que pra mim tá muito charmoso, azul, que é minha cor preferida, azul água, e esse verde, gente, uma cor mais linda que a outra e o preço pra você, lojista sacoleiro, que vê aqui do nosso canal, R$25,00 na tacada, gente, um preço super acessível, dependendo da sua localidade, você dá conta de vender por R$50,00, R$60,00, R$70,00, tranquilamente. Então corre, vai aparecer o número das nossas vendedoras aqui no rodapé e também tem um link na descrição do vídeo, que você pode estar fazendo o seu pedido. Rafaela, qual que é o pedido mínimo? R$300,00 em compras, você já consegue estar recebendo seus pedidos na porta da sua casa. Super fácil, rápido e seguro. Pra quem ainda não comprou online, essa é a sua deixa, gente. A Máxima está no mercado há mais de 14 anos e enviamos por transportadora, correios e excursão. Da melhor forma de ficar pra vocês. Agora vamos pra próxima peça que eu já falei muito, não é mesmo? Essa aqui é novidade, ela é manga longa, ela fica uma manga princesa bufante, gente, por conta desse detalhe aqui, olha. Ele é mais fininho, tem como você colocar ele mais pra cima, quanto mais pra cima você colocar, mais a manga vai ficar bufante, gente. E essa mesclagem de cores entre o rosa e o branco, essa estampa agora veio pra ficar. E olha só, essa golinha O, muito linda. E a barrinha inglesa, um pouco mais grossa, gente. Muito, muito lindo, por apenas R$35,00 no atacado, gente. Aí se você não escutou direito, vou até falar mais perto, que é R$35,00 no atacado. Isso mesmo, gente. Muito lindo e olha só, vermelho, roxo e preto. E tem outras cores, tá, gente? Isso aqui é só uma amostra que eu tô tecido pra vocês. E como vocês podem ver, gente, uma cor mais linda que a outra. E é certo, essa variedade de cores é bom você ter na sua loja, porque sempre o cliente quer ter aquela escolha. E aqui na máxima dá pra você comprar até a grade fechada com esse preço, gente. Super incrível. Incluso temos um grupo no Telegram, que lá você recebe novidades em primeira mão. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, pra vocês correm participar lá. Eu tô mandando áudio pra vocês. E hoje, no caso, vai ser uma quarta-feira que a gente tá gravando, tem live às 3 horas da tarde. Eu tô até pronta e animada pra esperar vocês por lá, hein? Gente, chegou novidade em cores dessa blusinha de coração. Dá um rolê por aqui, Ramp, eles verem de pertinho o tanto que tá lindo. Uma cor mais linda que a outra. E eu vou deixar a minha preferida aqui pra vocês. Quero saber qual das cores você mais gostou. Eu gosto dessa cor. A minha preferida, que é a cor de Amora. Ela é um roxinho puxado pro lado do Marsala. É difícil de descrever, gente, mas é muito linda. No tricô modal, estampada toda de coração. Branca com um vermelho, bordô. Golinha, ó. Aqui, gente, olha. Na manguinha dela tem essa barrinha mais grossinha na parte de baixo também. E acompanha o segmento também da barra da peça. Muito linda. É tamanho único. Basta entre o R$36,00 a R$42,00 e o mesmo preço. R$35,00 no atacado. Uma cor mais linda que a outra, como você já viu, tem uma variedade de cores. Chegou essa cor no laranja, no azul caneta, azul marinho. Tá? Uma cor mais linda. Então, corre pra máxima pra você já vir fazer o seu pedido. Gente, outra coisa. Quero super falar pra vocês que o nosso Instagram tá movimentado mais por agora. Eu tô passando stories, postando em primeira mão pra vocês. Pra vocês estarem nos acompanhando, tá? E olha só essa peça que chegou também. Vem cá, Rinha, pra mostrar pra eles. Cores novas da estação, que vocês tanto gostam. Sempre é bom estar acompanhando pra você que está começando, lojista e sacoleira. Uma cor mais linda que a outra. Gente, esse eu acho que vai ser meu bordô. Uma cor mais linda que a outra. Porque, gente, é tudo muito lindo. Quem vem aqui na nossa loja quer levar tudo, Brasil. O que que é isso? Eu, inclusive, ó. Tenho que me segurar, que você não sai comprar tudo. Ai, gente. Olha que linda tá essa blusa. Com essa alcinha chanfradinha. Com essa alça chanfrada, gente. Olha que linda essa alça chanfradinha. E a golinha, gente. Essa golinha veio diferente. Ela veio toda recortada, toda no recorte. Um recorte muito lindo que acompanha o desenho da barra. Que ele tem duas etapas assim, olha. Uma barrinha diferenciada. Toda linda, toda trabalhada. Ela não é tricô modal, mas é um tricô bom, tá, gente? Tem pink, salmão, amarelo. E tem outras cores também. Vou ter ele no verde, no verde mais claro. No preto, no rosinha mais claro. Várias cores pra você tá aí montando a sua grade. Gente, pra você que quer comprar em grade e fica perguntando. Rafaela, vocês vendem em grade? Oi, yes. Vendemos em grade pra vocês, gente. Ah, e se você ainda não conhece a nossa loja, ficamos na Avenida Contorno, quadra 166, loja de 3 e 4, da região da 44. Está recheada, estamos trazendo novidades. E se é o que vocês estão perguntando, lendo a minha mente, Rafaela, vai mostrar seu conjunto, não? Lógico que eu vou mostrar, gente, que eu estou super apaixonada nesse conjuntinho. Olha o tanto que ele tá lindo. Gente, estilo alfaiataria, com essa manguinha mais básica, é um cropped com short, todo trabalhado. Ó, gente, eu amo esses botões forrados que eles têm. Dá super um charme na peça, barrinha super feita. E assim, um super, super, super modelo de conjunto. Vou pegar as cores pra vocês e já volto, peraí. Você nem piscou e eu já voltei. Gente, olha o tanto que tá lindo essas cores desse conjunto. Tem ele no preto. Tem ele no branco. No roxinho. E ele também tem no rosa, tá, gente? Uma cor maravilhosa, gente. Que eu amo. Esses tons de pastéis que vieram agora nessa nova estação. E outra. R$60,00 você compra esse conjunto de alta costura. Muito bom. Super confortável. Pra você que trabalha com outlete, tá querendo trazer esse diferencial pra sua loja. Aqui a gente tem uma grande variedade de tricô, como vocês podem ver. E agora estamos investindo nessa modinha que vocês também estão pedindo. R$60,00 no atacado. Um preço super exclusivo pra vocês. A máxima sempre atendendo o pedido de vocês. Cada vez mais, se vocês querem alguma peça, manda lá no nosso WhatsApp a sua sugestão pra gente tá tentando trazer pra nossa loja pra um preço acessível pra você estar conseguindo revender. E se você gostou, já deixa muito, muito like. Compartilha com os amigos, com a família. Vamos crescer esse canal maravilhoso. R$50,00 até o final do ano. Eu confio em vocês pra falar pro meu patrão fazer uma festa super grande aqui pra nós. Porque a gente bateu R$50,00, tá bom? Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!